Hello, hello, seus lindos! Mano, gente, não tô acreditando, estamos no último na rua do ano e eu quis fechar com chave de ouro, porque, né, último do ano, gente e eu queria fechar esse na rua de uma forma especial, de uma forma assim, animada cheia de boas memórias, cheia de hits, é isso mesmo? Oi? Gente, eu vou estar com uma pessoa que assim, ela faz parte da minha infância real real, oficial, da minha infância, da minha adolescência e também da minha fase agora porque assim, meu convidado hoje, gente, não é fraco não, ele é compositor, ele é DJ, ele é produtor e além do mais, é dona de muitos hits, que eu já vou falar aqui pra vocês porque assim, ó, eu fico chocada de tanto hit, tanta música famosa que esse cara já pôs no mundo, já pôs aqui no Brasil pra nós então, eu vou estar com nada mais nada menos que Denis DJ! E aí, gente, solta a música aí, requebra muito, que esse na rua vai ser, ó, gente, agitação! Bora! Ai, gente! Natália aqui, ó! Tchau, tchau, tchau! E aí? Tudo bem? E aí? Tudo bom e você? Dentro do carro! Gente, não, mas não, já começou com o hit, tá vendo? É o hit em pensão, é o hit móvel É isso Bem-vindo, Denis! Obrigado, obrigada! Quer dançar? Quer dançar? Futeca, vai te ensinar Vou passar cera na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Você, você... Você é o último na rua do ano Ah, é? É! Ó, gente, que responsabilidade! É o rei do funk Gente, não, na verdade, assim Eu tava contando pra galera Eu assumi já aqui de primeira Que você faz parte da minha, assim Eu sou desde criança Eu te conheço, mas não assim fisicamente Porque você era mais por trás das produções Isso, é! Tudo mais, né? Mas, assim, gente Hit como Serão na mão Dói ou tapinha ou não dói? É sensação? O que mais? Dança da motinha Dança da motinha! Sério, só música... É a guia e ponta-tó? É a guia e ponta-tó Jonathan da nova geração Da nova geração É essa a música Então, eu era criança também nessa época, né? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 38 anos hoje Então, nessa época... Você era mais novo? É, é bem cuidado Ah, que rápido! Então, é, nessa época também era muito novinho 18 anos ali Começando a produzir as coisas, as músicas, né? Você tem 20 anos atrás E a pessoa fica assim Pô, mas quantos anos você tinha? São 20 anos atrás É, eu tinha 18 anos e eu já tava escrevendo, produzindo Essas músicas que você acabou de citar aí, né? O Jonathan da nova geração O Jonathan tinha 6 anos de idade E ele tava lá no estúdio onde eu gravava as músicas, produzia as músicas Aí me deixaram na missão de tomar conta dele Aí eu escrevi essa música Aí, canta aí, moleque! Aí ele cantou E, nessa época, graças a Deus, tudo que eu botava a mão assim Acontecia, sabe? Era o início de tudo ali Fazia música 24 horas por dia E, graças a Deus, né? De lá pra cá, nunca mais parei E é legal ver, porque eu digo assim Porque o Dennis, ele produz Ele compõe E a gente via mais você por trás dessas produções Então você vê esses grandes nomes de hits De músicas que marcaram Toda essa geração Funk e tal O meu começo com o contato do funk Foi as músicas do Dennis Então, assim, é bizarro E você começou a passar por um processo Porque você hoje assina as músicas Tem o seu nome Isso, é Como artista Aparece em clipe Que, inclusive, tem hit novo com o Kevinho Tem, tem Que, inclusive, gente Vamos dar uma bronca aqui no Kevinho? Ah, é? O Kevin? Kevinho O Fragim Ele é muito frágil, né? Não parece que vai quebrar? Ele ficou doente Não veio na rua com a gente Olha lá, rimou Ah, o Kevinho ficou em Curitiba Passou mal a noite toda Mas, então, estamos aqui apresentando Ele Isso aí Kevinho Moleque dos hits Vamos comer mais feijão Ficar forte E aí, Ná Cardoso e meu parceiro DJ Dennis Infelizmente, eu não pude estar presente no Na Rua Mas, queria agradecer pela força Tamo junto, Ná Muito obrigado E agora é tudo o meu Sucesso, bebê Você acredita? Dennis e Kevinho Então, esse lance de aparecer O pessoal acha assim Ah, o Dennis apareceu agora Ah, pô, bacana Eu até fico feliz, né? Porque isso quer dizer que eu tenho uma Uma vida longa ainda Uma estrada longa Mas, na verdade, é que no Rio As pessoas me conhecem há muito tempo Sim Porque eu ficava por trás das produções Mas eu sempre fui um DJ famoso Onde eu moro, no Rio Eu sempre toquei nas baladas Nas grandes festas da cidade Os bailes É, porque eu sempre fiquei muito focado ali no bairro Na cidade, sabe? Então, programas de rádio também Programas de TV local também no Rio Então, eu sou um cara já conhecido há 20 anos, né? No Rio Só que de 6 anos pra cá Eu comecei a ficar à frente das músicas Depois que veio essa explosão dos DJs da Europa O David Guetta É, Tiesto Essa galera toda Army Van Buren Eu fiquei de olho nessa Nessa ação toda dos caras E eu falei Cara, não tem ninguém fazendo isso no Brasil Não tem nenhum DJ artista, né? Porque o DJ, até então Só ficava ali atrás da cabine Na balada Era uma pessoa mais atrás, né? E assim, o pessoal não dava muito valor Sabe? E aí, eu falei Cara, ninguém tá fazendo isso Aí, o que eu fiz? Eu criei uma label Que é o baile do Denis Já fiz várias Vale dizer Porque eu criei uma label Porque eu vi aquela estrutura do David Guetta Eu falei Caramba Olha isso, cara Imagina eu tocando uma estrutura Porque as pessoas vão muito também Pelo artista no show Além das músicas que o cara produz Isso Pela admiração, né? Vai pela admiração Eu falei Cara, eu vou fazer Tentar fazer Tentar, né? Aquele modéstia Vou tentar fazer Esse caminho que o cara fez Deu uma estudada Falei Cara, ele tem os hits Eu também tenho os hits Só não assino os hits Eu tenho Na época eu tava lá Com música na novela Do MC Coringa Nada vem que vem Tamborzão tá rolando Tudo foi Eu que produzi essas músicas MC Marcinho Tudo é festa Então assim Eu tava fazendo sempre os hits Só que eu não assinava Eu falei Daqui pra frente Eu vou assinar os hits agora E agora eu vou criar o show Aí como eu vou chegar Pra um contratante Então olha Meu show agora custa tanto Porque agora eu tenho uma estrutura Não Eu peguei uma grana Graças a Deus Nessa época Que eu tomei essa iniciativa Eu tava com um hit Muito estourado Que era o Louca, Louquinha Louca, Louquinha Gente, olha lá Talvez Gente, tem hits Que a gente nem sabe Que eu tenho inscrito De tanto hits Você tem que contar Quantos hits você tem? Não consigo contar Eu não parei ainda pra contar Então nessa época 2012 Tava muito estourado O Louca, Louquinha E é essa época Que eu tava dando início Ao Vale do Dênis Essa coisa toda E aí eu ganhei uma grana Bem bacana com essa música Falei Opa Vou pegar essa grana aí Eu vou investir No meu projeto David Guetta Aí peguei Gastei uma grana Fiz um palco E tal Fiz um evento Mega assim Lá no Rio E chamei de Vale do Dênis Com toda uma estrutura A pessoa ficou assim Continuei fazendo O que eu fazia Há anos Hit, hit, hit Aí eu consegui estourar Quando o DJ mandar Mas quando o Dênis mandar Aí consegui também Estourar mais outra Logo atrás Que foi o Vamos Beber Joga o copo E com isso Hit, baile Hit, baile Hit aí eu já invadiu Outros estados Espírito Santo Minas Gerais E o grande sonho Era chegar Aqui em São Paulo Pô Eu comecei a fazer O primeiro baile do Dênis Aqui em São Paulo O primeiro que a gente fez Deram 2.500 pessoas Aí o segundo Já deram 4.000 Aí o terceiro Já deu 6.000 Aí agora Já paramos aí Uns 15, 16.000 pessoas Animal Sensacional Tá bem bacana Mas daqui a pouco A gente vai colocar aqui No meu medium O somzão Pra gente ouvir as moças Vamos dar uma pirada E vamos falar de hit novo Sim Com o Kevin Agora é tudo meu Isso Agora é tudo meu Então já tava um tempo Pra gravar com o Kevin É... O convite rolo de você mesmo Não é... Na verdade assim A gente já tinha feito Uma outra música Um tempo atrás Mas nem eu Nem ele A gente acabou Não divulgando Muita música Engajou É... Porque ele tava lá Fazendo um outro trampo Também Aí eu falei Pô cara A gente deu um mole Na próxima Vamos parar tudo O que o... Focar nisso É... Vamos focar Aí ele Cara A hora que a gente Gravar uma música Eu não vou lançar nenhuma Aí eu falei Ele é Kevin Eu também não vou lançar nenhuma Vamos lançar só essa Pô Porque é... Pô Somos nós dois A gente tem que representar Fazer algo bacana Aí ele Tá bom Aí a gente foi fazer um DVD A gravação do DVD Do Dil Sim Lá no Rio Aí ele olhou Caramba bicho aí Pô Tu acertou de encheio Lá naquela música E no Só Você Né Com o G15 Aí eu falei Pô bacana né Cara E pô Faz uma dessa aí Cara Pra mim Só você Só preciso de você Só você Então Essa música Aí ele tava assim Pô Tu acertou em cheio Pô Primeiro lugar lá no Spotify Pô Queria cantar algo assim Pô Tá Vou tentar bolar uma música dessa Aí o Kevin Achei o hit Aí mandei pra ele Bicho Essa daí Pelo amor de Deus Vamos lançar no final do ano Vamos não sei o que Lá ele pirou na música Muito bom Aí gravamos o clipe A gente parou a vida agora Em dezembro Pra poder pegar o verão agora E tá com Rolando uma vibe Muito boa na música Números assim Impressionantes Deu 4 milhões Em 48 horas Em 48 horas No Spotify Deram 4,400 mil Streams Em menos de 24 horas Eu faço parte desse do número É Então assim Tá monstruoso Tá bem bacana Irado Agora é tudo meu Seu coração Não faz E agora Agora ela só vai E ó Aqui na rua Já que a gente tá falando de funk Produção e tudo mais E você fez um comentário Que eu achei ótimo pra caber aqui Linkar com o que eu vou fazer agora Sempre tem brincadeiras Desafios E como a gente pode ver A voz do Denis é um pouco grave A minha voz é grave A minha voz é grave E o desafio aqui com você Como é uma bexiga aqui Ah não gente Sério Eu não gosto da bexiga Tô ferrado Segura aí Ai papai Você vai ter que passar um trote Sim Você pode ligar Pode mandar áudio Seja o que for Tá Pode usar uma letra do seu funk Seja qual for a música Das mais antigas As mais novas Tem que ver se a pessoa vai sacar Eu tenho contato Da produção do Livinho Ah tá Porque a próxima música minha É com o Livinho Ah legal É Então assim Posso falar com ela Pode ser Pode ser Pode ser Deixa O Beli Beli Tudo bem Oi Oi Conecta a situação lá da casa Ela tá tudo certo Com o Pedreiro Quem tá falando Só você Só quero ser feliz Só você Ah Quem tá falando Você falou com o Gustavo hoje A Cláudia Pimenta Falei Quem tá falando Sou eu Denis Por que que tá com essa voz Que voz moleque Tá doida Hã Que voz Tá doida Sério Tô falando sério É A voz tá distorcida É É seu celular Tá com problema de novo Sei lá Tá Beli Fala aí Como é que tá a situação Melhorou? Melhorou Melhorou né Oi Que maluca Eu hein Só você Só você Só você Só você Tudo bem Eu até achei Só você Ai eu chorei Não já valeu E a voz já ficando grossa Oi Beli Agora sim Ela tá acostumada com a minha voz Nossa a voz ficou muito boa Essa voz é muito grave Nossa eu chorei Mas os desafios não acabaram Ah não Mas o desafio agora é dozinho Denizinho Denizinho Ai seu filhote É o filhote que tá chegando agora Gente assim Esse ano várias amigas e amigas meus Ficaram grávidas Tá todo mundo grávido Tá todo mundo grávido Você não é pai de primeira viagem Né Então Não é Eu tenho duas filhas Mas faz muito tempo assim Como eu te falei Eu comecei minha carreira Tudo muito cedo Comecei também a carreira Com 18 anos Eu já tava produzindo E reproduzindo Também Então eu tive uma filha Muito cedo Com 18 anos Já vai fazer 20 anos agora Caraca E eu tenho uma outra também Tenho 15 Vai fazer 16 Agora também Então vamos lá Deniz Vou testar seu conhecimento De pai Sim Fazer algumas perguntas Que estão aqui na prancheta E aí o desafio é Se você erra Você coloca dois chicletes na boca E conforme cada pergunta e resposta Ok Se você acerta eu coloco E não vale tirar o chiclete Tem que ir acumulando chiclete na boca Ah é? É Aquela baiala boa Chiclete Vamos lá Primeira pergunta Primeira Logo após o nascimento É comum que o bebê Ainda não Produza Lágrimas Lágrimas Verdadeiro ou falso? Verdadeiro É? É verdadeiro Ah Graças a Deus É a coisa do meu lado É que ela sempre salva pra mim Olha como é que fica É enorme Então Vamos lá Segunda pergunta Durante as primeiras semanas de vida Os bebês ainda tem a visão muito Eles só enxergam a distância de Mais ou menos 30 centímetros Hum Deixa eu ver Acho que não enxerga nada Então acho que é verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Grande Verdadeira Ela já tava feliz ali Eu achei que tava uma falsa Mais duas? Mais duas Vamos lá gente Pega mais duas aí Pergunta três hein Ah e o primeiro cocô do bebê Recebe o nome de metônio Pode apresentar com uma textura muito diferente É isso mesmo? É verdadeiro ou falso? Eu nem vou falar Verdadeiro É falso É metônio Não metônio Pelo menos uma vai É muito grande A banana é bom Tava lendo Seu teste de pai Parabéns Sei tudo ó Sei tudo Você só não sabe sobre cocô Mas metônio Metônio Também é uma coisa que Gente eu não vou aguentar Vagas de cara Ele pode sear Uma rua assim Hum Mas é isso aí gente Agora é tudo meu Com as plataformas Agora é tudo meu Isso aí galera Gente Quer vir um beijo pra você É nóis também Quer vir almoça moleque Come Come Beijão Fica forte Então fica ligado aí nos hits Nos próximos hits Agora é tudo meu Vai no Youtube No Spotify Todas as plataformas É nóis Amei deles Foi bom demais Gente eu tô começando Eu amei 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 Tipo a Natália agora Da infância Adolescência A Natália atual Tá muito feliz É ó Muito legal É nóis Beijo Tchau seus lindos E ó Até ano que vem Na rua com vocês Beijo Tchau